Muggler, Chloé, Hermes, Coperni, o que será que essas marcas têm em comum? Além de peças incríveis e serem super caras, né? Bom, mas além disso, gente, o que essas marcas têm em comum? Que agora, no Paris Fashion Week, elas trouxeram uma tendência que tem o poder de nos deixar super sexy, sem muito esforço, agora para o nosso verão 2024. Ficou curiosa? Você também quer passar esse olhar mais sensual e poderosa? Vem comigo! Com uma sensualidade um tanto quanto discreta, lá em 2021, o Cut Out tomou os holofotes do Fashion Week 2021. Estrelando, por exemplo, o Dua Lipa, que vestiu ali um vestido cheio de cortes, com muita pele amostra e foi, de fato, um boom, gente. Em 2021, todo mundo estava se jogando na ideia do Cut Out, deixando um pouco de pele amostra. Mas, como a moda leva um tempo para ser digerida e também ser absorvida por algumas marcas, passaram-se aí alguns anos e agora, para o verão 2024, o querido Cut Out volta com tudo. Estrelando aí por essas marcas que trouxeram essa tendência reinventada para o nosso verão 2024. E o legal é que agora, nós, mortais, estamos um pouco mais acostumadas com essa ideia de deixar a pele amostra. Porque tiveram os croppeds, tiveram ali um tanto de abdômen amostra, algumas peças com o ombro amostra. Então, o Cut Out, ou seja, a peça cortada, nada mais é do que deixar aí a sua pele amostra em lugares estratégicos. Nós vimos nas passarelas vestidos, calças, blusas, diversos tipos de peças, com, de fato, algum corte aparente na peça. Então, eu separei para vocês três tendências. Agora, para o nosso dia a dia, como que você vai poder usar isso no seu dia a dia, de uma maneira pontual, sendo sim sensual, mas sem perder a elegância. A primeira ideia, eu trouxe para vocês uma calça jeans com bolso Cut Out, ou seja, cortado. E o legal, gente, dessa peça é que caso você não queira investir num novo produto, uma nova calça jeans, você pode pegar o seu jeans, aqui é um jeans Wide Leg, aquela perna mais larga, e de fato, remover o bolso. Tem um vídeo aqui, ó, no canal, vai dar uma olhada nesse vídeo sugerido, porque eu ensinei vocês a cortarem e transformar a sua calça no Cut Out. E olha que curioso, esse vídeo é lá de 2021, porque essa tendência já estava rondando a gente, mas agora ela vem com tudo. Tanto é que quando eu subi esse vídeo lá em 2021, vocês nem gostaram tanto. Espero que agora vocês gostem mais, porque é uma tendência que vocês verão muito em diversas lojas de departamento, enfim, eu quero ajudar você a saber usar essa tendência a seu favor. Esse visual com a calça e os bolsos cortados é um visual, digamos que mais fácil de produzir, porque dá, inclusive, para você usar com bode, por exemplo, fica muito bacana. Se você não quiser deixar, de fato, a pele amostra, você pode pôr um bode preto, por exemplo, que vai funcionar muito bem. Aqui eu quis assumir, de fato, essa pele amostra. Estamos no verão, né, amores? Poderosas? No verão a gente tem que ser poderosa. Então, eu coloquei a minha wide leg com um bolso aparente, aqui a pele aparente, este cropped azul, aqui tem muitas tendências também, o tricô desse meu cropped, um ombro só e o babado. Todas essas foram tendências que nós observamos nessas últimas semanas de moda. E ainda tem essa ideia do canned color, as cores mais adocicadas. O azul clarinho volta com tudo. E o que eu fiz? Montei um visual monocromático, que, inclusive, ajuda a alongar a minha silhueta. Coloquei, até o brinco, olha que bacana, até o brinco, eu coloquei azul, para trazer esse visual mais impactante mesmo. O cropped, azul mais claro, a calça jeans nessa lavagem mais clara e uma sandália também nessa mesma tonalidade. Gostou dessa dica? Sabia que esse visual monocromático ainda é excelente para quem tem estatura mais baixa? Então, se você é, nesse perfil, uma mulher mais baixinha, use sem medo dessa maneira. A segunda sugestão é esse vestido lindíssimo aqui, bem sensual, gente. Que tem ali um drapeado em toda a parte do vestido e uma estampa bem moderna, futurística, assim, lembra até o universo, algo bem artístico mesmo. E o que eu achei interessante é que esse vestido está na medida certa, porque ele tem o cutout aqui na lateral, o que traz um ar bem sensual, porém ele tem uma gola, olha só, mais fechada. Então, isso traz o equilíbrio que a gente tanto busca no mundo da moda e que ajuda você, mulher, a ser sensual sem ser vulgar. A sensualidade não tem nada a ver com a vulgaridade. E como você consegue medir esse termômetro? Quando você tem uma pele à mostra, você fecha em outro lugar. Quando a peça é muito curta, você sobe aqui. Ou quando a peça é muito justa, ela não pode ser transparente. Então, você vai dosando e equilibrando de modo que você consiga passar esse olhar mais elegante. E sim, sensual. Confesso pra você que esse é o grande álibi de muitas mulheres. Se você quer passar uma imagem impactante, tenha um quê de sensualidade e com certeza elegância, porque você jamais passará despercebida. E outra dica muito bacana desse vestido é que ele não amassa pelo fato de ser entulhe. Então, dá pra você levar pra viagem, enfim, e se jogar e com certeza vai estar muito bem vestida e sem peça amassada. Aqui pra compor esse visual, eu coloquei uma sandália preta básica. Este brinco lindíssimo que tem aqui uma brincadeira de dourado com preto em formatos arredondados, que é uma outra tendência também. E fiz um rabo preso bem alto pra trazer aí esse visual mais imponente. Gostou? Já vai me contando aqui quais dos looks você mais se identifica. E por fim, eu trouxe pra vocês uma blusa com cut-out. Sim, gente, também dá pra você usar a peça cortada, o buraco, o cut-out, seja lá como você quer chamar, em diversas peças do seu vestuário. O macacão, o vestido, blusas, calças, saias, enfim. Mas claro, sempre na medida certa pra você não dar aquele tiro no pé. Essa blusa, inclusive, gente, se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui no canal mostrando como fazer essa blusa sozinha aí na sua casa. Um cut-out. Comentem aqui. Se tiver bastante comentário pedindo dicas de como customizar uma peça cut-out em casa, eu vou trazer esse vídeo pra vocês, viu? E o legal é que ela está numa sala, que essa cor, na verdade, é o Viva Magenta. A grande tendência pra 2023 e vai continuar no próximo ano. Então use sem medo. Coloquei uma pantalona bem imponente também, com bastante movimento, que remete à sofisticação. Um escarpão ali lindo, com transparência, pronto. Estou com um visual poderoso pra qualquer ocasião. De um jantar a um happy hour com as amigas, a uma festa de aniversário, enfim. E até um look pro Natal, né, gente? Já pararam pra pensar que nós estamos a... O quê? Dois meses pro Natal, gente? Menos até? Que loucura! Me contem se vocês querem looks poderosos pra você se inspirar neste Natal, que eu vou gravar em breve pra vocês. Então é isso, poderosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conte aqui desses três looks. Qual você mais se identifica? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu amo quando vocês ficam aqui até o final, assistirem os vídeos comigo. Aproveitem pra compartilhar minhas dicas com as suas amigas. Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Que eu tenho muito orgulho. Obrigada dessa plaquinha, por essa plaquinha. Só que eu quero ganhar mais uma, gente. Vocês acham que eu não mereço mais uma plaquinha? Então ajuda a compartilhar aí o meu canal. Se inscreva se você ainda não é inscrita. Compartilhe com a família, com as amigas, enfim. Bora bater um milhão pra gente ganhar aquela placa linda do YouTube. Beijo e até o próximo vídeo. Mulher poderosa, linda, qual que estima elevada?